Olá pessoal, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um AstroPocket, aquele programa que descomplica a ciência para você. E hoje eu vou falar de um assunto, será que é polêmico? Pode ser, pode ser que sim, pode ser que não, quem sabe? É alinhamentos planetários. Já faz milhares de anos que os humanos olham para o céu para se orientar ou então tentar prever algumas coisas. E alinhamentos planetários sempre foram sinais tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Tem gente que só corta o cabelo dependendo da fase da lua, então é coisa que se faz até os dias de hoje. Naquela época usava as estrelas e a posição dos planetas para planejar casamentos ou até mesmo assassinatos. Muitas coisas eram feitas com base na posição das estrelas e dos planetas em várias culturas. E como eu disse, até para cortar cabelo tem gente que se orienta a ir pela lua. Mas será que essa coisa de alinhamento planetário realmente interfere na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo? E o mais importante, o que é de fato um alinhamento planetário? Existem duas maneiras diferentes de usar o termo alinhamento, se referindo aos planetas do nosso sistema solar. A primeira maneira é imaginar que você está de pé na superfície do Sol, esquecendo o fato de que você ficaria totalmente tostado ou tostada. Todos os planetas pareceriam alinhados em fila. É isso que a maioria das pessoas imaginam quando ouvem o termo alinhamento planetário. O outro tipo de alinhamento é se todos os planetas seguirem uma linha reta. Em outras palavras, é como se uma linha reta pudesse ser traçada através do centro de todos os planetas. É impossível para um alinhamento exato como vista do Sol, onde os planetas são sobrepostos, por conta das diferenças nas inclinações axiais dos planetas. O que realmente vemos no céu é a configuração planetária em que os planetas estão no mesmo quadrante. E é muito raro ver todos os planetas visíveis daqui da Terra no mesmo quadrante. Isso ocorre deles estarem alinhados no mesmo quadrante a cada 200 anos em média. E isso é muito tempo se for comparado com a breve vida dos seres humanos. Apesar que algumas pessoas aí estão fazendo hora extra já na Terra. Mas 200 anos é muito tempo. Mas para o universo, 200 anos é nada. É um piscar de olhos. No ano de 2000, cinco dos planetas, entre eles Marte, Júpiter, Saturno, Vênus e Mercúrio, estavam a 50 graus de diâmetro. E eu lembro também que alguns videntes falavam lá no meio dos anos 2000, que no dia 21 de 12 de 2012 iria ter um alinhamento planetário e que isso iria trazer várias catástrofes para a Terra. Furacões, terremotos, aumento da gasolina e tudo o que você pode imaginar aí de temas apocalípticos foram lançados nessa época. Mas nessa data que eles falaram aí no 21 de 2012, quase não sai, não houve nenhum alinhamento planetário. A verdade é que esses videntes inventaram essa data aí de que teria um alinhamento planetário, mas não houve nenhum, não teve registro de alinhamento nenhum. Enfim, nós estamos em 2019, não aconteceu nada. Todos esses fins do mundo que eles inventam aí, nunca acontece nada e estamos aqui fazendo vídeo para o YouTube ainda. Muitos dos planetas se alinharam em 2010. Em 13 de junho de 2010, Urano, Júpiter e Mercúrio estavam alinhados em um lado do Sol, enquanto Vênus, Marte e Saturno estavam alinhados do outro lado. Em setembro do ano de 2040, quatro dos planetas, Saturno, Vênus, Júpiter e Marte, estarão aproximadamente alinhados quando vistos da Terra. Muitas pessoas associam os alinhamentos planetários com desastres, né? Com erupções, maremotos... E até tem gente que fala que esses alinhamentos planetários podem até dividir a Terra ao meio, como se ela fosse uma melancia partida por um facão. Bom, se você tiver mais de 50 anos de idade, essa história toda que eu tô falando aqui deve soar familiar pra você. Pois em 4 de fevereiro de 1962, todos os planetas de Mercúrio a Saturno estavam agrupados em uma área de 17 graus no céu. E para piorar ainda mais a situação, naquela mesma época rolou um eclipse total do Sol. Imagina só o cenário apocalíptico aí para os admiradores de Nostradamus e astrologia, né? Nossa, deviam ter feito uma coisa maluca, né? Colocar as pessoas em pânico por conta de toda essa configuração do céu. E foi realmente isso que aconteceu. Na edição de maio de 1962 do Griffin Observer, o astrônomo Robert Richardson descreveu a cena em Los Angeles em 4 de fevereiro de 1962. Semanas antes que começamos a receber consultas no observatório de Griffith, de pessoas querendo saber o que ia acontecer e o que significaria aquela configuração, no domingo, dia 4 de fevereiro, a multidão no observatório foi a maior desde que foi aberta ao público em 1935. Há duas horas, a entrada que levava para o observatório era uma massa sólida de carros alinhados. Uma mulher chorava tanto que era difícil entender ela. Ela dizia que sabia que era uma bobagem ficar daquele jeito, mas não conseguia evitar. Felizmente, não aconteceu nada naquela tarde, naquele dia de 4 de fevereiro de 1962. Não teve nada de maremotos, terremotos, inundações, nada disso. E quem não ficou abitolado com essa história toda de fim do mundo conseguiu apreciar o fenômeno tanto do alinhamento planetário quanto do eclipse total do Sol. A história mostra que os alinhamentos planetários são inofensivos. De fato, alinhamentos como o de 1962 e do ano 2000 são bastante comuns. Os cinco planetas visíveis ao olho nu se agrupam no céu dentro de um círculo de 25 graus ou menos de diâmetro a cada 57 anos em média. A próxima vez que isso irá acontecer será em 8 de setembro de 2040. O agrupamento de 2040 incluirá Mercúrio, Vênus, Marte, Júpita, Saturno e a Lua Crescente. Bem agrupados a leste do Sol, os planetas realizarão um show espetacular para quem estiver lá presente na data. Nessa data eu estarei com 60 anos, espero poder ver. Se os alinhamentos planetários são comuns e a Terra nunca é destruída, por que tradições de destruição parecem estar presentes a cada uma delas? Bom, algumas pessoas tentam explicar aí com até um pouco de ciência. Elas acreditam que quando os planetas estão alinhados, isso pode gerar uma força gravitacional intensa sobre a Terra. Sem contar aí as forças de marés, que também ficariam mais intensas e poderiam trazer algumas consequências para a Terra. E um argumento até que razoável, se você parar para pensar, é que temos a Maré Primaveres, que é uma alta da maré, um pico de maré do oceano que ocorre bimestralmente. E ela acontece por conta de um alinhamento entre a Terra, o Sol e a Terra num período aí próximo da Lua Crescente ou Lua Nova. E aí, pela lógica, você deve pensar, bom, se quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados acontece essa maré, essa alta da maré, o mar, essa Maré Primaveres, imagina então se todos os planetas estiverem alinhados, como vai ser essa maré maluca? Isso não acontece. Porque diferente da Lua, que está próximo da Terra, os demais planetas do Sistema Solar estão muito, mas muito longe. Saturno, por exemplo, está na casa do bilhão de quilômetros de distância da Terra, então ele não consegue exercer nenhum poder gravitacional que altere as marés daqui. E essa coisa também de alinhamento planetário que a gente observa daqui, na verdade, não quer dizer que eles estão, de fato, em linha reta. Elas estão alinhadas numa configuração aparente para quem observa daqui da Terra. Por exemplo, as constelações que a gente vê no céu, né, como Órion e assim por diante. Daqui parece que formam aquelas imagens, certo? Mas se você observasse a mesma constelação de um outro ponto do universo, toda aquela configuração, todo aquele cinturão de Órion ia mudar, porque você está num ponto do universo diferente, num outro ponto aí de observação, e a configuração mudaria para aquele observador que está naquele outro ponto. Então vale o mesmo para os planetas, os planetas, eles não estão em linha reta de verdade, é só para a perspectiva de quem observa daqui. Então sempre que houver um alinhamento de qualquer coisa no céu, e a pessoa vir falar para você que isso vai mudar a tua vida de alguma maneira, ou que o mundo vai acabar, manda essa pessoa catar coquinhos, porque não tem nada a ver, manda ela procurar o que fazer. Enfim, este é o vídeo que eu queria fazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, isso é muito importante para a relevância desse conteúdo científico no YouTube. Bom, vou finalizar os vídeos, nossa, foi só uma volta aqui agora, com esses recadinhos de sempre. Se você quiser apoiar esse canal, você pode comprar minhas camisetas lá no Chico Rei. Essa camiseta aqui é muito legal, mostra o Delore entrando no portal aqui daquele game portal, achei muito bem bolado, bem bolado, dá 10 reais para eles, né? Mas enfim, essa camiseta não é, não faz parte lá da minha loja na Chico Rei, mas é bem legal, você pode comprar, clica nos links que estão aqui embaixo na descrição também. E você pode comprar o meu Livro do Átomo ao Buraco Negro, que ensina você a astronomia de uma maneira muito simples, da mesma forma que eu expliquei esse vídeo para vocês hoje. Então, se você gosta desse tipo de explicação mais didática, você pode comprar meu livro, que tem algumas tiradas de humor, que eu uso muita cultura pop para poder fazer referências ao que está no céu, então você pode comprar ele clicando nos links que estão aqui embaixo na descrição. E eu sempre falo aqui do meu projeto Anomalia 914, que é um documentário que eu estou produzindo. E hoje eu vou pedir vocês comprarem ingressos antecipados, porque já vendemos todos os lotes iniciais. Então, se você comprou nesse primeiro lote de ingressos, aguarde aí que logo logo você vai ter notícias sobre a sua contrapartida. E me sigam lá no Instagram, sempre postam alguma coisa bacana por lá, ou então nos Twitter para ver minhas opiniões sobre tudo e tudo mais. Sobre tudo e tudo mais ficou redundante. Mas enfim, vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta... Avião... Ou óbvni, sei lá o que é. O fim do mundo, aquele... Põe-se no Temer daqui. Cadê a pastilha? Infelizmente não acontece. Não, felizmente, não sei. Tem que fazer de novo. Felizmente acaba que o mundo acabe. Fui horas. Fui. 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 Fui.